Você percebeu isso nos quadrinhos e séries do Cavaleiro da Lua? Não? Então bora pro vídeo. E aí gente, como é o mosteiro do Tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo sobre um assunto que eu percebi sobre o Cavaleiro da Lua. O L é um dos meus personagens preferidos da Marvel. A Marvel inclusive ele faz parte do meu Big Hit de favoritos, que eu inclusive até postei lá no Instagram. Mas então, eu vou falar pra vocês daqui um padrão repetitivo que eu percebi. E no Cavaleiro da Lua. Sim gente, um padrão repetitivo. Um padrão que fica se repetindo conforme as coisas vão passar. Ah Pedro, você vai contar nas ordens de HQ depois da série. Vai contar depois da HQ. Então eu vou fazer na minha ordem. Na sua ordem, Pedro. Pedro, sim, eu vou contar pra vocês na ordem que eu vi as coisas acontecendo. Então, o padrão que eu falo. É que primeiro, o Cavaleiro da Lua faz alguma coisa que dá a entender que ele é um vilão. Mas depois ele faz outra que dá a entender que ele é um héroe. Inclusive até fala essas coisas que não a entender mesmo. Mas lembrando que ele não é nem herói nem vilão. Ele é um anti-héroe. Ele faz justiça. Só que o Proler é que pra fazer essa justiça ele acaba com as mãos todas ensanguentadas. E quem aí é fã dos heróis da Marvel sabe que eles não tem o costume de matar nenhum vilão. Eles apenas... Um deles é encarcerados pra prisão. Então já em casos como... Casos de anti-héroes como Deadpool, o Cavaleiro da Lua já não é o caso. Ah, e tem o Proler também. É, eu adoro aqui. Ele é cara. Enfim, eu tô enrolando demais. Bora falar pra vocês do padrão que eu percebi. Eu mesmo... Eu... Como eu já falei, o padrão é que primeiro ele faz uma coisa que dá a entender que ele é um vilão. Mas depois... Pois ele faz outra coisa que dá a entender que ele é um héroe. Eu vou começar na minha ordem, na ordem que tudo aconteceu. Então, antes de eu ter noção de como era a aparência verdadeira do Cavaleiro da Lua... Ua, que foi me indicada a série por causa de uma amiga da escola no ano passado. Então, antes de eu ver o Cavaleiro da Lua com o traje pela primeira vez... Isso tudo começou em uma cidade diferente. Gente, foi lá onde a gente viu os poderes do Cavaleiro da Lua sendo ativados. E todas aquelas pessoas foram... Ah, Pedro, mas eles eram inimigos. Errado. Eles eram apenas cultistas. Às vezes cultuavam uma deusa do mal. Sim, mas fora isso, eles ainda eram apenas seres humanos normais. Eles não tinham nada a ver com o dever do Mark Spector. Que é a mentalidade principal. Mas depois uma coisa que deu a entender... É que ele é um héroe. Foi um pouquinho mais pra frente. Em uns outros episódios. O que aconteceu foi o sei. O Steven Grant, que é a segunda personalidade do Mark Spector... Não tava sabendo lidar com os poderes do Cavaleiro da Lua. Afinal, ele nem sabia como... O que era isso até pouco tempo atrás. Então, ele deixou o Mark assumir o controle. Então, o Mark pede... E levou a luta pra outro canto. Justamente pra não machucar os inocentes. Em Dism... Ah, Pedro. Normal. Ele precisava de espaço pra lutar. Gente, nem teve luta de verdade. Ele apenas encurralou aquele chaca. Ao espiritual. Sei lá. A que bagaça era aquela? Ela... Mas, enfim. Uma coisa que deu a entender que ele era um héroe. Nesse momento, foi quando ele pegou a luta dele. E levou pra outro canto. Justamente pra não ser... Ele inocente. Se vocês já assistiram filmes, é... Eles leram quadrinhos de super-heróis. Vocês sempre vão se deparar com uma cena dessas. Onde eles acabam tendo que parar em algum lugar. E daí... E daí o herói leva a luta pra outro canto. Porque eles... Porque a intenção deles é ajudar as pessoas, né? Ou machucar elas no processo. E outra coisa que... E esse parão se repetiu a partir das HQs. Aliás, já é... Já é... Com certeza já existe esse padrão. Antes se... Aliás, eu não sei se é um padra. Ah, tô enrolando. Mas eu vou direto ao ponto. Então... É um HQ do lobisomem. Que se não me... Que eu acho que foi quando o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira ave. Eles não tinham esse negócio dele ser um discípulo de conchu. Ele era apenas um mercenário normal. Mas, enfim. Em Jack Ross é um lobisomem. Homem, ele teve essa maldição herdada do seu pai. E daí... Que o Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, foi contratado pra pegar o Jack Ross. E dá ele pra aquela máfia que contratou. Ele com a recompensa de 10 mil dólares. Ou seja, ele fez uma coisa que dá a entender que ele é um vilão. Porque ele tava literalmente... Indo capturar um ser humano. Tá, entre aspas. Ele tava indo capturar um ser humano por dinheiro. Mas aí, uma outra coisa que deu a entender que ele é um héroe. Foi quando ele simplesmente... A gente pegou o dinheiro. Tá, essa parte aí esquece. Mas ele pegou o dinheiro. E na hora que isso aconteceu, ele soltou o dinheiro. É que lutou. Ou pra acabar com aquela máfia. Óbvio. Ele teria se aliado ao lobisomem. Se ele... Se o lobisomem tivesse uma plena... Onda aquilo. Mas ele não esqueceu das pancadas que ele levou do Cavaleiro da Lua. Então ele simplesmente fugiu. E também... E também a outra coisa que acontece. Eu fui um magaquinho que aparece nesse Homem-Aranha. O mascote preferido. E o de todo mundo da Mar. Harville. Tá, nem tão sumi. Eu o Cavaleiro da Lua. Enfim. Chega de enrolaça. Então o que aconteceu foi o seguinte. Como vocês sabem. O JJ... Ota do Clarim Diário. Adora meter... Eu me descer o asso no Peter. Fala que ele é um vilão. Blá, 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 blá. Então o Mark resolveu bolar uma ideia. Ele tava se fingindo de vilão. E fazendo com que nas mesmas horas o Peter fosse... Para que ele fosse visto como um herói. E o Cavaleiro da Lua como um vilão. O porquê que o Cavaleiro da Lua quer ser visto como um vilão. Eu não faço a menor ideia. Mas isso já... Mas isso não importa. Então. Então ele tava fingindo fazer um trabalho sujo pra uma máfia. Ele fingiu que ele tava fazendo parte de um campeonato. Só pra... Só pra pegar a vaga. E também... Quando ele recebeu a missa. Onde levaram o corpo do Homem-Aranha até eles. Já que o... Já que o Homem-Aranha que atrapalha os planos do Rei do Cri. E o Wilson Fisk. Ele simplesmente levou o corpo do Homem-Aranha fingindo que estava morto. E daí quando ele terminou de atuar. Ele acordou. E os dois lutaram contra toda aquela máfia. Então pra comemorar. O Cavaleiro da Lua sugeriu que eles fossem pra um jantar. Eu achei que pra comemorar. Mas o Peter recusou. Achando que não poderia pagar. E daí... E nesse momento. Além do simples fato de que ele traiu uma máfia. Ele também... Também deu pra ter uma pequena noção da moralidade do... O tal mercenário Mark Spector. Ele tava sentindo... E ainda sabendo que o Peter... Se você conhece bem o Homem-Aranha. Se é um fã raiz dele. Sabe que... Ele é... Ele é pobre. Ele é tão pobre que ele não consegue pagar coisas grátis. Tadinho do Homem-Aranha. Enfim. Ele tava se sentindo péssimo. Sabendo que o Peter não... Podia não ter nem... Mesmo nenhum décimo do que eles tinham. Então... E depois... E depois... Isso parte pra uma outra... Um outro capítulo da HQ. Que eu ainda não cheguei. É porque eu tava meio ocupado. Mas então... Gente... O que vocês acharam? Faz sentido? Vocês acham que eu vou achar esse mesmo padre? Ou no próximo capítulo que eu vou ler? Fala... Comenta se sim. Comenta se não. É isso. Valeu. Até a próxima. Fui.